Olha, tu venia tá onde? Tu venia tá aí Tu venia tá onde? Tu venia tá aí Tá um morango, ó Que o baile tá um morango Tá onde tá? Essa novinha é danada Tá na onda aí, tarada Aqui no baile funk Ela já tá embrasada O DJ e o MC Que hoje vai te pegar Muito louca, só danada Tu não para de dançar O que tá quebrando tudo? Já sei, tu tá se acabando Ela não para de dançar Menina sempre rebolando Tu tá gostando? Tu tá se amarrando Falando pra todo mundo Que o baile tá um morango Tu tá gostando? Tu tá se amarrando Falando pra todo mundo Que o baile tá um morango Dá um notá Dá um notá Dá um notá Dá um morango Dá um notá Dá um notá Dá um notá Tá um morango Tá um morango Tá um morango Que o baile tá um morango Tá um morango Tá um morango Essa novinha é danada, tá na onda aí tarada Aqui no baile funk, ela já tá embrasada O DJ e o MC, que hoje vai te pegar Muito louca, só danada, tu não para de dançar Tu que tá quebrando tudo, já sei tu tá se acabando Ela não para de dançar, menina sempre rebolando Tu tá gostando, tu tá se amarrando Falando pra todo mundo que o baile tá um morango Tu tá gostando, tu tá se amarrando Parrando pra todo mundo que o baile tá um morango Tá um morango, tá um morango, tá um morango E o baile tá um morango, tá um morango, tá um morango E o baile tá um morango Escuta, analisa, depois tu baixa e me passa Essa aí é Esmin Turbininha, sempre mijando na cara